Música Fala minhas negas, tudo certo? O vídeo de hoje é tutorial, trago pra vocês como fazer esses olhos lindos, misteriosos com sombras da Candice Berenice, lápis da PW, delineador da Playboy enfim, só produtinhos baratinhos, produtinhos que não vai doer no bolso pra comprar, minha colega se você gosta disso, não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar nos comentários, de avaliar enfim, toda aquela parafernália que a gente pede em todo santo vídeo o batom que eu tô usando é uma misturinha do Bruna com Letícia da linha Bruna Tavares tá aqui, espero muito que vocês curtam esse vídeo é isso, parte o vídeo vamos lá, eu vou começar aplicando por toda a pálpebra como primer, a multi sombra no de tudo que é dessa corzinha aqui, ó, quase um corretivo e o fundo fica muito bom pra você trabalhar com qualquer sombra quando você usa ela com um pincel pequenininho e a sombra Perulex da Candice Berenice também que é esse tomzinho aqui, ó, de nude, peruladinho, bem delicado eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha e o canto interno do olho pra evitar mesmo que a sombra escura entre ali, invada e o olho fique todo escuro aí com o pincel chanfro côncavo, como diria a dona Luciane Ferrai eu vou pegar a sombra Marronzis, que é um marrom com uns pigmentinhos dourados e vou aplicar por toda a minha pálpebra móvel essa sombra com batidinhas pra ela pigmentar vou dar uma limpadinha no pincel, no paninho que eu tô aqui no colo viro ele e já dou uma pré-espumada nesse côncavo aqui, ó essa maquiagem é bem rápida com a sombra Marronzis da Candice Berenice também e um pincel fofinho eu vou esfumar essa borda com a mão bem levinha, criando esse esfumado com a sombra Cinzete e um pincel rápido de cavalo eu vou pegar um pouco, tirar o excesso vim aqui no canto externo e depositar ela volto com aquele pincel fofinho e espumo tudo isso tirando qualquer marcação que tenha ficado volto agora com uma sombra chamada Nudite que é uma sombra muito brilhante e ponho um pouco abaixo da minha sobrancelha um pouco aqui no canto interno, invadindo a pálpebra e espumo de novo tudo isso aqui pra tirar qualquer marcação com um delineador líquido da Playboy eu vou fazer esse delineado isso delineado com o pincelzinho chanfrado e a paletinha de corretivos da Ruby Rose eu vou pegar esse tom aqui que é bem no tom da minha pele e vou corrigir esse delineado com o cotone agora com o matiz preto da P&W eu vou marcar minha linha inferior bem marcada, borrando bastante pra fora com o pincelzinho de pincel das curtas firme eu vou esfumar isso aqui e vou selar com a sombra cinzete da Candice Berenice e aí com o pincel de biquinho e a marrone eu vou esfumar isso pra trazer um degradê pra minha pele vou aplicar os cílios postiços que é o 105 da Ardell a máscara de cílios que eu vou usar é a The Colossal Super Filme e é isso vou soltar esses cabelos e volto a terminar o vídeo com vocês tá vendo? não tem segredo é muito simples é mais você ter alguns pincelzinhos pra poder fazer o esfumado e tá pronta a sua maquiagem um degradê de sombras bem simples que te deixa poderosa e você pode ir em qualquer lugar desde trabalhar se você pesar um pouco menos a mão até pra uma festa com essa maquiagem que você vai arrasar, minha nega tá certo? não esquece de avaliar o vídeo de comentar aqui embaixo se você não é inscrito e se inscrever no canal, tá bom? um beijo e até o próximo vídeo